Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Canecanador Chapado e estamos aqui para mais um episódio do Super Zebras! Só me dá aqui, meu! Só me dá aqui, mano! É, pessoal, e a gente começa com uma notícia triste! Uma notícia triste que é a que a gente não vai conseguir mudar o nome do clube. Por quê? Porque a EA é uma... Delícia, porra! E, cara, olha aqui, eu já... eu tentei pegar minha conta principal, tentei enviar aquele item pra mim lá de mudar de nome E... não dá! Ele disse que essa minha conta aqui do Packs ao Luxo já recebeu esse item de alguém que já enviou pra mim E eu não posso fazer essa mudança de novo, você só pode mudar o nome do seu clube uma vez por conta Então a gente não vai poder mudar o nome do clube aqui Que merda, né? Que merda eu queria poder mudar de novo, né? Mas não dá, só uma vez E... então vai ficar Packs ao Luxo ele mesmo, mas... Pelo menos o nome do elenco aqui... Tá... tá Super Zebras FC Pelo menos isso Mas em nota mais felizes, vamos continuar aqui A nossa... ruma... A nossa ruma... Burro! O nosso rumo aqui, agora sim, a... O título da primeira divisão A gente tá aí com três vitórias e uma derrota Faltam seis partidas Ou seja, dezoito pontinhos aí pra ser disputados A gente tem chance aí plena de conquistar o título Temos que ganhar muitos jogos Mas... vamos lá, pessoal Vamos lá, com o mesmo time ainda A gente não vai mudar por enquanto Não tem nenhum outro jogador que dá pra gente comprar ainda Que eu acho que fique legal E o time tá rendendo bem Vamos lá, vamos pra mais uma partida aqui da primeira divisão Vamos lá, nosso primeiro adversário Tem o time da BPL aí com o Rooney, Sterling, William, Iaia, Ozil, De Bruyne, Companhia, Otamendi, Cortuá, Baines e Zabaleta É isso aí, vamos lá Time forte do cara Os caras que tem os passes bons Tem o Iaia, tem o De Bruyne que jogam bem ali Vamos lá, cara, vamos lá O time do cara é bom Mas o nosso também é Vamos pro jogo E vamos tentar mais uma vitória aqui com as nossas Super Zebras Vamos lá Tá com umas travadinhas aqui esse jogo, vou te falar Vamos lá, já passou a bola boa aqui pro Brian Ruiz Cruzou lá, Brian Ruiz Que bolão pro Carrilho Dominou Pena que dominou mal, mas já driblou um Já driblou dois no meio das pernas do Sterling Perdeu O cara passando correndo ali Olha o Iaia lá no meio, porra Vamos zagueiro Oh, a Cacilhas Olha o Slimane Lá No Jonas Vai Jonas de esquerda Desviou, hein Desviou Ou não desviou Não, não, não desviou Que merda Jonas Ah, tá com um lagzinho essa partida Apesar de estar verde Por quê? Eiei Ah não Olha o Sterling correndo Olha o Sterling correndo E a bola entrando Ah, que merda velho Vamo lá, boa bola pro Slimane Nossa, Slimane Vai Vamo Danilo Boa Boa Brian Ruiz Vai Hum, desviou agora, hein Agora desviou que eu vi Vamo lá Vamo lá Pereira Aquele cruzamento Aquele cruzamento Vai Slimane Vai Slimane Filho da mãe Para de tirar essas bolas Vamo Jonas De volta pro Jonas Vai Jonas Vai Jonas Isso, eu não vi o que aconteceu Uma bola entrou Se a bola entrou Eu tô feliz E tá lá, porra Jonas O nosso capitão Eu não vi o que aconteceu Vamo ver direito no replay Calma aí Confira comigo no replay É, então Não deu pra ver muito bem no replay Mas eu acho que bateu nas costas do Baines E tirou o Courtois da jogada Eu acho Não tenho certeza Mas Só isso explica esse pulo do Courtois, né Tomou? Isso aí Jonas É que o Carrilho corre mais que o Baines Vamo embora, vamo embora Carrilho Isso aí Vai Slimane Pra área, porra Pra área Slimane Não, não Não era no Brian Ruiz Era no Slimane, mano Mas vamo lá A bola ainda é nossa Boa bola Ó o Brian Ruiz Dá o time que eu pedi Não deu, tá bom Tocou Puta que pariu Pereira Essa foi boa Essa foi boa Nunca venceou, por quê? Por que que o cara nunca venceou, velho? Ele passou reto E eu apertando o botão Igual o louco E o cara passou reto Passou reto, Marcel Vamo lá no Pereira Vai pra área Slimane O que você tá fazendo aqui, mano? O Carrilho E o Slimane Vai Slimane Uhhh Vamo lá, Brian Ruiz Tira daí Cê tá de sacanagem Que eu tomei gol de cabeça do Sterling Cê tá de sacanagem Cê tá de sacanagem que tava o Michael Jonas e o Brian Ruiz Exato Ah, para com isso Para com isso Para com isso, fi Vamo lá, segundo tempo rolando A partida da disputada Mas aquele gol de cabeça do Sterling Vai tomar no meio do cu do FIFA É... Mas tá bom Vamo tentar, pelo menos, fazer o nosso Vai, que cagada Boa Boa, Brian Vamo lá, Brian Ruiz Vai, Slimane Vai O Brian Ruiz desligou Vamo, Danilo Boa bola aqui pro Slimane Virou bem Bateu pro... Weston Pegou Vamo lá, Layun Pegou bem Boa Ah, vai cagar esse adversário Cagão Vamo lá Ah, não acredito que eu vou tomar outro gol Um pedido, hein Ah, tomei outro gol do Sterling Que raiva, velho Que ra... Bateu, colocar dentro Gol E acaba essa palhaçada aí Eu perdi de 4 a 1 Ai, meu Deus do céu Os dois jogos que eu perdi, cara Que foda que é isso, cara Que raiva O Sterling, velho O Sterling, meu Deus do céu Tudo que ele fez deu certo, cara Jogou demais, velho Jogou demais E olha aí Eu ataquei mais que o cara Eu tive mais posse de bola Mas fazer o quê? Né? A gente perde A bola não entra O goleiro salva todas E a nossa zaga Caga Caga Que nem uma maravilha Vamo dar uma acalmada aqui Depois dessa derrota E vamo comprar o uniforme aqui Pra gente usar na próxima partida O uniforme do Braga aí Esse uniforme Meio amarelo Cintilante aí Vamo botar ele no lugar do nosso uniforme do Porto É isso aí, vamo calmar E a gente precisa realmente calmar Porque se a gente não ganhar as 5 partidas Que a gente tem aqui a mais agora Nessa divisão A gente não tem mais chance de conquistar o título Pra gente vencer A gente precisa de 5 vitórias aí Ou a gente não conquista o título Então vamo lá, cara Vamo calmar Vamo tentar jogar melhor aí nessa próxima partida E vamo tentar conquistar mais uma vitória Nosso próximo adversário tem Benzema, Inak, Williams, Quadrado, Modric, Rames, Fábregas, Godin, Sérgio Ramos, Oblak, Jordi Alba e De Marcos Um time diferente a ele, né Tem aquele quadrado lá Isoladinho Isoladinho Mas o resto do time é bom E é isso aí Vamo lá Uma mistura aí entre espanhóis E sei lá o que mais Mas... Me interessa Vamo jogar Boa, Rubem Neves Chuta daqui, Slimane Nossa Senhora 90 de chute pra mim fazer isso, Slimane Desculpe Boa, lá e um Ah, não Lá e um Ah, não Olha o cara passando ali no meio Livre Vamo Boa, Jardel Olha as cagadas Vamo lá Não, 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 não Isso Uf Vamo lá, Carrilho Que bolão Vai, Slimane Chuta aqui nem homem, Slimane Caraca, velho 90 de chute pra fazer isso é foda, hein Desculpe De novo, eu tomei gol de escanteio Vai tomar no cu Vamo lá pro segundo tempo desse caralho aqui Vamo parar de rapar esse time Vai tomar no cu, hein, time Vai se fuder, seus filhos da puta gordo Ai, que nervoso Defendeu o goleiro Ficou com ela Não Joga No puto que tava ali perto Vai tomar no cu, velho Até o goleiro Olha só, velho Olha só Nossa senhora Olha aí Me errou pro meu adversário Mas daí erra pra mim mais, né É uma maravilha É uma maravilha É uma maravilha Vamo lá Vamo lá Tudo errado Vamo lá, Brian Ruiz Pausou Isso Por que? A bola tá no meu comando Por que que o cara pode pausar, jogo? Ai, que nervoso Vai, vai Vai, 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 caralho, que gol horroroso Por que que tem que ser os gol horroroso? Olha isso, que nojo Não tem vontade de comemorar isso, velho Meu Deus do céu Que gol bosta Meu Deus, quanta bosta Cadê o lateral aí? Vem aqui Passa ali, Danilo Vai, vai, Carrilho Vai, Carrilho Vamo lá, Slimane Vamo lá, Slimane Tem 90 de chute e o goleiro pega Vamo lá Vem, 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 vem Que enjeitada Vai, Slimane Claston Vai tomar no cu, velho Olha essas defesas, velho, caralho, velho Vamo, Brian Nossa Olha o Slimane Vai tomar no cu Como é que alguém dominou a bola? Desce uma bola? Fácil Por que que ele foi dominar com a esquerda? Ele é destro Vai tomar no cu o jogo Desculpe Aleluia Deu o tempo que eu queria Olha o Jonas Então vai, Slimane Então vai, Slimane Então vai, Slimane Isso, porra Até que enfim Caraca Até que enfim Porra Isso que eu quero ver, caralho Esse é o chute do 90 de chute que tem que entrar, velho E só entrou porque eram os 90 ainda essa aposta, hein Só entrou porque eram os 90, pipa desgraçado Ah Isso e ganhamos Ae, porra Meu Deus do céu, velho Ah, que saco, velho Que saco Uma puta bolaça do Slimane Aí Ele perdi O goleiro agarrava, fazia milagre Aí o último lance Ele dá um puta de um chutaço Faz um golaço E a gente consegue a virada nessa merda Com aquele gol escrotíssimo que a gente fez com o Carrilho Ai, tá valendo Ai, que bosta de jogo Pelo menos a gente conseguiu a vitória Se você tá vendo aí, ó Adversário Caralho, hein Caralho, que merda Você tem razão de ficar puto se você perder essa partida, viu Puta que pariu O empate tava de bom tamanho, eu acho Mas você deu um azar desgraçado ali no final E o FIFA te roubou, hein Desculpa E coitado de você, Leonardo Mello Eu te entendo Mas é isso aí Uma derrota e uma vitória no episódio de hoje A gente precisa agora das 4 vitórias restantes Que a gente tem ali nas 4 partidas restantes que a gente tem Precisamos de 4 vitórias E é isso aí, cara Se a gente conseguir essas 4 vitórias A gente é campeão da primeira divisão Então a gente ainda tem chance E vamos lá Vamos acabar o vídeo de hoje por aqui A gente conseguiu aí, né Cara, tá zoado hoje o jogo pra gente Tá tudo travado Nada dando certo Até que no finalzinho ali nos 90 E com aquele gol escroto Conseguiu dar algumas coisas certas ali A gente conseguiu a vitória, né Mas tá valendo Dois jogos aí Bostas Mas pelo menos, né Entre... 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 Tivos Não Não sei como é que fala Não sei, mas Jogos que... Burro Jogos que entretém Agora sim É isso aí Pelo menos eles entretenam vocês Deu pra fazer algumas coisas legais E é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar na divulgação Comentem também algumas mudanças Que eu posso fazer no time Uniformes que vocês querem ver Que eu use aqui Da Liga Portuguesa E é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E... Até mais Meu Deus Quanta bosta É isso aí É isso aí Tchau Tchau